Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueça de avaliar o vídeo com o like e deixe também a sua inscrição se ainda não está inscrito aqui no canal. Tragédia nas estradas, ultrapassagem irregular de um motorista, mata pastor e a sua enteada que estava grávida. O pastor Cristiano Pinheiro, de 33 anos, e a enteada dele, Bruna Teixeira Clemente, de 23 anos, grávida de 8 meses, morreram em um acidente na BR-163 entre Sinop e Itaubá, em Mato Grosso. No final de semana, Bruna era moradora de Água Clara. Cristiano seguia com a esposa, Regiane e Bruna, em um Chevrolet Spin, quando o carro deles foi atingido por um Volkswagen Amarok, que trafegava no sentido contrário e tentou fazer uma ultrapassagem indevida. A colisão foi de frente e os carros ficaram destruídos. Cristiano e Bruna morreram no local. O bebê também não sobreviveu. Regiane foi socorrida e segue internada em estado grave, no Hospital Regional de Sinop. O condutor da caminhonete Amarok também foi levado ao hospital. O pastor Antônio Dornelles, da Igreja Batista do Avivamento Terra Nova, divulgou uma nota de pesar nas redes sociais, abre aspas. Em nome da igreja, externamos os mais profundos sentimentos aos familiares do pastor Cristiano Pinheiro, fecha aspas. Finalizando o vídeo por aqui, não esqueça de avaliar o conteúdo, compartilhe com alguém e deixe também um comentário com a sua opinião. Tchau, tchau e até a próxima!